Victor Ok, Papai Yankee 1, Tango Victor 9, Whisky 2, Golf, Sierra Golf E o signal em Brasil, Rio de Janeiro, is 5-9 5-9, QSL My name is Oswald, Oswald Oscar, Sierra, Whisky, Alfa, Lima, Delta, Oscar QSL Papai Yankee 1, Tango Victor 9, Whisky 2, Golf, Sierra Golf QSL Tango, 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 Tango O que é a sede de Nazmi? Nazmi, que é a sede, Papayala 1, Tango Victor 9, Whiskey 2, Golf Sierra Golf Good sinal, Strong sinal em Brasil, Rio de Janeiro, ok? Strong sinal em Brasil, Rio de Janeiro Congratulation for your station Wonderful station, wonderful signal em Brasil, Rio de Janeiro, ok? Nazmi, thank you, 7-3, ok? Obrigado, thank you Ok, thank you, bye-bye